Música Salve galera, to com a classe paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui beleza, panguezeira maroto que geral vai aproveitar Não vou deixar secreto tá, vou explicar bem rapidinho para vocês aqui como que funciona E aproveitar este gancho aqui galera e mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre o evento de Natal Olha a arena de dúvida, criação de cachorro, crise de Natal aproveita o evento da arena para pegar marcas da excelência né galera E crise de Natal, dia 18, to gravando esse vídeo no dia 14 tá galera Então olha, um caminhão cheio de presentes do Nicolau foi atacado por invasores O espírito do Natal corre perigo né galera, já teve este evento no jogo Não sei se eles vão mudar alguma coisa ou se vai trazer da mesma forma Vou até pesquisar o vídeo aqui do meu canal para ver se eu acho Achei aqui galera, algum vídeo sobre tá mano, olha aí, então foi na temporada 16 né O Nicolau apareceu aqui, eu já estava já com a facecam, então já estava com o computador né Pode ser um evento, olha aí ó, tem uma novidade né, que o Nicolau ainda este ano que teve outros eventos de Natal né galera Tem tudo aí no canal as playlists, eu fiz uma pesquisa rápida aqui pelas playlists né mano Então aqui ó, teve algumas recompensas, que foi no qual eu estou utilizando essa skin agora que eu tenho né galera Olha aí ó, certo, ó, 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 vamos ver como é que era esse passe aqui ó Vou dar uma olhada, deixa eu colocar aqui ó, veio essa coisa maravilhosa aqui né galera Essa skin ali, deixa eu, vamos analisar nesse passe aí, beleza Ó, a moto polares, eu tenho ela né, vamos ver como é que estava o passe da temporada 18 né Temporada 18, 16 não né, ó, então estava vindo algumas coisinhas ali Quanto C4 estava vindo, 25 rações ali doido Nossa, tomara que venha igual 25, 50 moedas normal Acho que já estava já na temporada, vai, vamos ver Estou um pouquinho mais para frente aqui Quero ver quanto C4 veio nesse passe aqui cara Nesse daqui já estava já nessa frescurada, será? Olha lá ó, 3 energético, volta Nossa, essas mochilinhas ali também Ó, filhote de curge hein galera Nossa, olha os curge hein Olha lá, é o felizão com o curge ó É mano, curge garoto né, barato é louco, 35 Cadê o C4, caixa grátis Tá, pula aí mano Vai pra frente, quero ver quanto C4 veio nesse passe aqui ó 3 C4, já estavam diminuindo tá galera Já estava diminuindo tá Mas olha aí, 3 C4 Não poderia vir né mano, nesse passe Não vai vir porque já tem o passe aí né galera Esse aqui já veio exclusivo para o Natal né Deixa eu mostrar mais um pouquinho Então só para ter uma ideia Vou deixar essa playlist aí na descrição Caso você quiser ver Tá vendo ó, que foi quando veio o bar Tá ó Então pode ser ó Nicolau, a gente tem que fazer o quadro de investigações aqui Pegar zivinhos Certo, muito louco Tem a árvore aqui Essa árvore galera, ela dava moto tá Pra você poder tá pegando o modelo de moto Tinha os boss aqui Tinha bug nos boss né Do Nico Robô Então vai ser bem interessante aí galera Ó, tinha os baús pra gente poder tá pegando nos mapas Se vier ó, bug de Natal Nico Robô É, Nico Bull né Ó, o nome do boss aqui Tá galera, ó A gente matava ele na lança de madeira Tá Essa daqui ele foi removido Depois a gente achou outro né galera Como evoluiu o passe Então vou deixar tudo aí ó Esse caso É, pra você já Ver como é que foi Esse caso foi esse daqui Sendo que tem todos Os eventos de temporada aí né galera Olha aí ó Beleza, playlist completa Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Aproveitar ó Essa informação que aqui Colocou no Twitter dela aqui Tá Cadê ó Ó Com tudo isso Trabalhando na atualização Quase nos esquecemos do espírito natalino Que se aproxima Felizmente Nick Sente Ah galera É o Etre nos lembrou Sobre os feriados Que se aproximam rapidamente É hora de montar um árvore de Natal E você vai ter um desses Na sua casa cara Nossa árvore de Natal Na casa Que da hora E Mano Esse Nick É da quarta temporada Deixa eu pesquisar aqui A quarta temporada Ó Tá vendo galera Eu tenho tudo aqui ó As playlists Eu fui caçando aqui Então é lá na quarta temporada Tá Sétima Banqueira Alfa Cadê a quarta temporada? Caria Sobe, sobe, sobe Temporada 6 Peraí que eu vou caçar A quarta temporada aqui Tá galera Deixa eu ir do zero Books As livações Temporada 6 7 Ai que estranho cara Temporada número 1 8 Temporada número 4 Tá galera Aqui ó Viver pela lista completa Tá Então é Natal Ó Então tem até bastante vídeo aqui Ó Peças de Natal Pra você ver que tinha bastante Ó Olha os eventos Se for esse Pode ser um desses dois eventos aqui Tá galera Deixa eu mostrar Foi pro canal Aí vamos clicar aqui Ó Certo? Eu até Ó Eu pesquisando aqui Ó Então Ó como é que era o passe Antigamente Tá Eu já poderei Ter uma ideia de como que era Outro evento de Natal aqui Tá Pera que eu vou falar sobre os bugs também Mano É que Esse Bem legal mano Esses mapas ali ó Tinha que fazer eliminação Pegar umas bolinhas Aqui eu gravava no celular ainda Né galera Ó Temporada 4 Tem a bug aqui Né galera Deixa eu ver se tem algum inimigo aqui Pra ele fazer eliminação Ó Ó lá Tinha um Eita pega Não foi não é Nossa O celular travava pra caramba Lobo doente Nossa Caraca Doido Que da hora Galera Ó Deixa eu ver se tem um boss aqui Mais pra Ah Zumbi Tipo Tá vendo ó Aí tinha bug aqui Que eles se escondiam nos mapas Galera Eles não matavam a gente Tá Ó Eu não tinha a A modificação ativa Ó Novidade Item secreto Mostrar tudo pra vocês aqui Ó Comprei o passe Da temporada Ó Olha se eles dessem essas roupas de Natal Né galera Sendo que hoje em dia tem Olha como é que era a minha base Mano Nossa Que da hora Vou comprar o passe Ó 14,99 Antigamente era Tá galera Beleza Então ele voltou ao preço Agora tá 15 e alguma coisa Né Olha aí ó Quando vem essa motinha aí Tá Bug das peças Beleza Vou deixar na descrição aí as duas Peleristas Se caso você quiser assistir Tá galera Agora vamos explicar um pouquinho aqui Sobre Caramba A gente ficou passando tempo aqui É que é muita novidade Vocês viram É Deixa eu entrar aqui no jogo Galera Então o 18 de dezembro Vai sair Esse evento aqui Tá O caminhão cheio de presentes Do Nicolau Foi atacado por invasores Tá Então Provavelmente é o evento Do Nicolau Ali né mano Mas olha aí ó Caixa com divisórias Muito prática Para armazenar Pequenas peças mecânicas Evitando que se misturem Né Então isso aqui Provavelmente é um É É uma caixinha de ferramenta Ali Cara eu enxerguei Um cachorro quente Ali Acho que eu tô com fome Caramba Tomar café Caramba Caixa de ferramenta É um cachorro quente Mano É entendeu Então provavelmente Aqui vai ser Olha lá Peças mecânicas Né mano Parafuso Borrachinha Até o Marcelo comentou No grupo aí sobre isso Na hora que eu ia gravar Né mano Beleza Vai vir também aqui Caixa de fogos Tá Provavelmente vai ser Uma decoração Espero que dê Para a gente poder Estar utilizando ela Por exemplo Tinha uns foguinhos Que a gente ia buscar Nos eventos Pode ser que a gente Busque esses fogos No Deixe como decoração O item Tá A gente busca os fogos Para poder estar soltando Né Então é isso Sobre a crise de natal Sobre o bug galera Esse é o mais Mano Esse é o mais overpower Tá É Para Olha caramba Quase até resetou Deixa eu ir lá Nossa Deixa eu ir lá Buscar as coisas É O que acontece Quando não vier O item No local Galera É Você Tem como Tá Fazendo que ele Apareça No setor Isso mesmo Tá Galera Eu entrei no hotel Aqui E começou aquela palhaçada De não vir o parafuso Tá Eu tinha testado na fazenda Porém Não tinha funcionado Eu vou explicar o porquê Não tinha funcionado Né Galera É E como que é a forma correta Tá Então se você entrar no mapa Por exemplo Galera Se você entrar no hotel E você entrar no porão do hotel Não tem que ver os parafusos E não vier o parafuso Você vai colar pasta Certo E vai Vir aqui no mapa Pode ser Pode ser qualquer um desses três mapas Aqui Tá Galera Ou esses dois aqui Na fábrica Até no próprio hotel Tem os baús pra você abrir Mas Na parte de fora Mas eu aconselho Tá abrindo o baú Nesses mapas Vai tirar Todos os itens Que tem dentro desse baú Quando você voltar Beleza O parafuso Ele vai tá lá A gente fez o teste Aí né Galera O grande sala Né mano Os Jotelias Também os pessoal Os moderadores Aí Falou Caramba Não tinha vindo antena Eu fui lá E consegui Sucesso Na fazenda Não tinha funcionado Galera Porque você tem que fazer O seguinte procedimento Tem que ser a primeira vez Que você entrou no setor Beleza Então se você Eu vou aqui na fazenda agora Eu já tenho que ir com as armas Full power Tá Já tenho que ir com as armas E E E ver se veio O A fiação Entendeu Ver se já veio a fiação Se veio a fiação Eu vou lá E já vou direto Tem que ser a primeira vez Que você entrou no mapa Agora por exemplo Se você entrou no mapa E matou o gigante selvagem Ou só faz o modo econômico Também tem pra invocar Mas já Pra pegar os itens mesmo Tá ligado Aí você vê como é que faz Tem que ser a primeira vez Você não pode dar auto-serve nenhum Você entrou na fazenda Não veio aquela fiação Aí você cola a pasta Vai Vai lá no Na parede Isso aqui Que é mais fácil Abre um baú Tira os itens Volta aqui Que vai estar aqui a fiação Tá galera Tem um baú ensinando Como é que faz Pra pegar todos os baús Na fazenda Vai estar lá próximo do Do Naquela casinha Né galera Até posso fazer um vídeo Sobre isso né mano Onde encontrar todos os itens aí Mas vai explicar né É bem facinho A fazenda ela fica Lá naquela casinha Lá no fundo né O esgoto Tem chance De vir nas escadas Ou nos baús Né No último baú Aqui é o reseto É tudo simples Fácil de contratar Então se você entrar Em algum desses locais Aqui E não tiver o item Que você procura Por exemplo Antena Aí a parte de cima Aqui da fábrica Você pode estar limpando Tranquilo Na hora que você entrar Do porão Que a antena vai estar Lá debaixo do porão Né Cara Pode até estar tentando Eu vou até Eu vou até testar isso Se muda A parte de cima Do Se for a primeira vez Por exemplo A gente entra E não tem C4 A gente cola a pasta Faz o baú ali Né E Cara Vamos É que o vídeo Já está ficando louco Eu vou fazer esse teste Tá galera Mano Bem legal Já pensei uma coisa Para poder estar fazendo Se caso a gente entrar aqui Não tiver por exemplo C4 nos baús Ou tiver uns itens ali Se a gente fizer esse procedimento Se ele muda também Né Eu fiz ele para mudar E provavelmente Deve funcionar também Tá galera Eu vou trazer um vídeo Para vocês Caso isso der certo Tá Então deixa alguma dúvida Sobre isso Vale lembrar Que funciona em todos Para você pegar todos Os locais Deixe o seu comentário No chat Considere deixar o like Para fortalecer Que ajuda demais E aí na descrição Tem a playlist Com os vídeos Com os grupos Para você poder estar entrando E interagir Tá bom Tamo junto Um grande abraço E fui